Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de desenvolvimento da nossa página web de gráfico referente a vendas por cliente. No último vídeo, acrescentamos este gráfico de barras referente a quantidade vendidas por cliente. E neste vídeo, a gente vai colocar uma combo box, uma lista, para a gente selecionar o ano e vir nos nossos gráficos somente os resultados referente às vendas daquele ano que a gente escolheu. Mas antes de a gente começar a trabalhar, um recado muito importante. Se você está acompanhando esta aula sem acompanhar toda a série, precisa acompanhar toda a sequência para que você consiga desenvolver esta videoaula, porque uma é sequência da outra e a gente vai reaproveitando códigos. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a série completa. Siga o link, inicie a partir da aula 1, que você vai aprender a trabalhar de forma avançada com as planilhas do Google Drive. Para acompanhar esta aula, precisa ter acompanhado pelo menos todas as videoaulas referente aos gráficos. Também na descrição do vídeo, link para o site do canal, onde você pode adquirir toda a coleção de códigos que a gente desenvolveu no decorrer desta série. Códigos para estudos e aprofundamento dos seus conhecimentos sobre JavaScript e HTML para manipulação de dados em planilhas do Google Drive. Recados dados, galera! Vamos lá criar a nossa lista de seleção de anos para exibir o resultado nos nossos gráficos. Eu já deixei o meu arquivo gráfico de vendas clientes aberto, mas antes a gente vai fazer um ajuste. Se vocês darem uma olhada no Google Script de aplicativos, ele sugere que a gente separe os nossos arquivos, nossos códigos, na página HTML, no estilo HTML e nos códigos JavaScript. Então, vamos adequar as melhores práticas recomendadas pelo Google, adequando a nossa página. As outras páginas a gente não adequou, mas é bom a gente sempre ir fazendo conforme o Google manda. Então, para o estilo, a gente vai criar outro arquivo HTML. Novo arquivo HTML, coloquem o nome desta página de estilo. Lá está a style, mas está em inglês. Nós estamos no português, colocamos estilo. Já peguem esta linha de código, pessoal. A gente não colocou ela na nossa principal. Copiem ela e coloquem abaixo do hit. Para que serve esta linha? Para a gente conseguir carregar outra página web no lugar desta página. Ou seja, a gente vai ter o link que vai chamar a nossa página web de tela. Então, a gente precisa desta página para que ela seja carregada no mesmo lugar. Então, agora, por padrão, já vem esse base, target, top. Já foi uma alteração que o Google fez. Mas no arquivo anterior, a gente ainda não tinha. Então, coloquem ele. E peguem esse style que a gente colocou. Ctrl X. E coloquem neste arquivo. Podem apagar. Este código padrão. E colocar assim, simplesmente, o nosso style. No entanto, no nosso código GS, a gente precisa definir uma função. Para chamar esse arquivo que a gente criou. Então, eu coloquei o nome dessa função de chamar, para ficar bem intuitivo aí para o pessoal aprender e entender. E dentro, escreva um arquivo. A gente vai chamar um arquivo. Seja um arquivo de script, seja um arquivo HTML. Abri e fechei chaves. E dentro, vocês vão escrever o seguinte. Return, 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 html, service, ponto, create, 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 html, deixa eu ver que não apareceu a opção, ponto, create, html, output from file. Deixa eu ver qual que é. Esta opção aqui. Coelho que tem várias opções, pessoal. É output from file. E dentro, a gente vai colocar a definição que é arquivo. arquivo, que é a nossa variável, ponto, getContent. E fechem com ponto e vírgula. Já temos a função que a gente vai utilizar para unir o estilo à página principal. Aqui nas práticas recomendadas, está a página html, mas no nosso caso, é o principal, o nome que a gente colocou. E dentro deste principal, vocês vão colocar o seguinte. Menor, ponto de interrogação, ponto de exclamação, igual a nossa função chamar. Copiem o nome para evitar de escrever errado. Chamar, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, abram e fecham aspas duplas. E o que a gente vai colocar aqui dentro? A gente definiu que o nosso estilo, o nome do arquivo html, é estilo. Então, coloquem este nome. Exatamente como a gente renomeou o arquivo de estilo html. E coloquem ponto de interrogação, e fechem com maior. Dá para deixar ele assim mesmo, ok. Vamos ver se o estilo está sendo aplicado. Publicar, implantar como aplicativo web. Last quote. Deixou onde a gente definiu. Vamos aguardar, ver se vai carregar os gráficos. Carregou certinho, show de bola. Próximo passo, das práticas recomendadas, é separar o código javascript, que a gente tem na nossa página html, separar ele também em um arquivo de script. Aqui os códigos, pessoal, estão em português, por isso que está meio distorcido. Então, mais um arquivo html. Novo arquivo html. Podemos chamar ele de java ou javascript, como está lá. Aqui os nossos códigos javascript. E no principal, peguem estes códigos que a gente colocou dentro do script. Então, cuidem para selecionar tudo certinho, galera. E vamos separar, fazer conforme as práticas recomendadas lá pelo Google. O certo seria a gente corrigir todas as demais páginas, mas ele não disse que não vai funcionar, somente que a prática é recomendada. Isso aqui dá para apagar. Ctrl V. Colamos o nosso script. E também precisamos chamar ele. Então, lá no nosso principal, podem copiar esta função. Ctrl C e após as div, Ctrl V. E agora eu quero chamar o meu arquivo javascript. Exatamente como eu escrevi lá. Precisa ser igual, senão não funciona. Java, todas as letras, maiúsculas e minúsculas, senão não funciona. Salve a alteração. Pronto, temos as nossas páginas. E até temos mais uma, que é o dados.js, onde a gente colocou as demais funções. Vamos atualizar para ver se está funcionando. Show de bola funcionando. Não fizemos nada de errado. Agora a gente vai abrir um espaço para colocar o nosso campo de seleção referente ao ano. Então, aqui do lado esquerdo, pessoal, eu vou deixar um espacinho, porque não ficou legal ele grudado ali na tela. Então, no estilo, aqui da esquerda, 10. E esta, daí eu vou alterar para 410. 410. Porque eu coloquei mais 10. Elas têm uma largura de 400. E uma distância do topo, para deixar um espaço, para a gente colocar o nosso campo de seleção de ano, de 45 pixels. sempre vão atualizando a página, pessoal, para vocês verem como que está ficando as alterações de vocês. Até dá para deixar um pouquinho mais aqui da esquerda, mas já está legal. Então, deixamos esta parte superior um espaço para a gente colocar aquele campo de seleção referente ao ano, campo que a gente vai criar ainda. No entanto, precisamos criar um adiv, uma área para ele, como a gente fez para os gráficos. estas linhas que tem o contorno. Então, vocês vão colocar no principal.html. Antes, dá para copiar esta div. Ctrl C. Ou a gente vai ter que fazer o seguinte. Agora que eu lembrei, a gente vai colocar um objeto dentro. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos escrever. menor, div, maior. Já podemos fechar esta div. para o C. Ctrl V. Fechando a div. Corretamente. E definindo um id para esta div. Id. Vai ser igual. Abre e fecho. Aspas duplas. Vamos colocar o nome de objetos. Que vai ser os objetos de filtro. Que a gente vai ter. E definindo um style. Que vai ser igual. Abre e fecho aspas duplas. E dentro a gente vai colocar a largura. O I. W. I. D. TH. Widget. Dois pontos. De 1200 pixels. Para pegar toda a nossa página. No caso aqui a gente colocou 400. 400. Então, vou colocar por enquanto. 800 pixels. Para ficar do mesmo tamanho. Das outras duas div. Ponto e vírgula. Opa. Ponto e vírgula. Tem que ser dentro das aspas duplas. Ponto e vírgula. A altura. H. Deixa eu ver se eu escrevi correto. H. E. I. G. H. T. Ó. Já ia escrever errado. H. T. É H. Sempre eu troco o T e o H de lugar. Dois pontos. 45 pixels. Que é o espaço que a gente deixou. Entre o topo e as div dos gráficos. Ponto e vírgula. Border. Dois pontos. Um pixels. Esta borda vai ter um pixel. Vai ser uma borda sólida. Sólida. Jogo da velha. Coloque em 80, 80, 80. Que é a cor das linhas que a gente colocou. E já podemos definir o estilo. Objetos. Ou vamos fazer assim. Ah não. Tá bom. Vamos deixar objetos. Deixa eu ver se a gente vai precisar definir o estilo do objeto. Vamos colocar também. Para dar um espaço da esquerda. Então lá no estilo. O jogo da velha. Estilo. Abre e fecha chaves. Dentro dá para copiar estas linhas. Do anterior. Posição absoluta. Uma distância da esquerda. 10 pixels. Que a gente deixou. E zero do topo. Ela vai ficar colada no topo. Esta div. Beleza. Desenhamos a área galera. Vamos ver como que ficou a nossa página. Então a gente colocou mais esta parte superior. Onde a gente vai colocar o nosso campo de seleção. Perceba que demora um pouquinho para carregar os gráficos pessoal. Porque ele precisa vir aqui. Atualizar e pegar os dados. Mas está carregando. E também depende da velocidade da internet. Ok. Próximo passo. Colocar o campo de seleção. De ano. Que vai ficar no principal. Dentro da div. Que a gente definiu. Que é a nossa div. Objetos. Onde a gente vai colocar os objetos. De filtro. Então iniciamos colocando uma label. Menor. Label. Para definir. Que vai ser o ano. E de. Igual. Abre e fecho aspas duplas. Label ano. Label ano. Que a gente vai definir também. Onde que ela vai ficar. Maior. Aqui o título que a gente quer que apareça. O título. Enfim. O texto que vai do lado do objeto. Menor. Barra. Label. Maior. Se os demais códigos HTML ficaram verde. É porque a gente fez correto. E já dá para definir. O estilo. Onde é que vai ficar. Esta nossa label. Peguem o id. Control C. No arquivo estilo. Deixa eu subir um pouco. Para facilitar. Para vocês visualizar. Jogo da velha. Estilo. Opa. Não é estilo. Label ano. Eita. Não. Estilo. É o arquivo que nós estamos dentro. Copiem. Este código. Control C. Control V. Então ele vai ficar. Uma distância de. 15 pixels. 15 pixels. Da esquerda. E. Acho que 15 pixels do topo. Também vai ser. Suficiente. 15. 15. E vamos desenhando. Galera. Esta impressa. Tem o objetivo de aprender. Quando a gente tenta fazer tudo na corrida. Sempre a gente não aprende. Não aprende direito. Pelo menos. Então está aqui. Já temos. O texto. Agora a gente vai colocar. A lista. De anos. O campo referente a lista. Então no principal. .html. A gente vai escrever. O seguinte. Depois da label. Menor. Select. Vai ser um campo de seleção. Id. Vamos fechar este select. Depois a gente escreve os códigos dentro. Maior. Copiar esta linha. Control C. Control V. Para fechar. Precisa uma barra. E dentro deste primeiro select. Coloquem o id deste campo. Id. Vai ser igual. Abre e fecho aspas duplas. Vai ser a nossa lista. Lista ano. Lista de anos. Que a gente vai colocar. E ela vai ter uma classe. Igual. Abre e fecho aspas duplas. Deixa eu ver se eu acerto. Brow. Browser. Browser. Deixa eu ver se é assim. Browser. Traço default. 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 Ok. Feito isto. A gente começa a colocar as options. Menor. Option. Que são as opções. Que vão ir. Dentro. Do nosso campo. Valor. Igual. Espas duplas sem nada. Dentro. E este. Primeiro. Esta primeira opção. Disabled. Select. Selected. Deixa eu ver se eu escrever. Selected. Assim. Selected. Maior. Escolha. Um ano. Escolha. Um ano. Não liga aí pessoal que está um pouco frio. Aqui eu estou com os dedos meio duro para digitar. Eu já não sou muito rápido. Menor. Barra. Option. Fecha com maior. Ou seja, aquela primeira opção que vai aparecer lá na nossa lista. Ela vai ser desabilitada para o usuário selecionar. Então disabled. Disabled. Selected. 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 Acho que está correto. Vamos atualizar a página para ver se já aparece o nosso campo. E aqui já está. Ele só está lá em cima. A gente precisa definir em qual lugar é para ele ficar. Ele ainda está no lugar errado. Então já pega em ST. Lista ano. E vamos lá para o style. Lista ano. Lista ano. Jogo da velha. Lista ano. Abre e fecha o chaves. Copie estas três linhas de código. Ctrl C. Ctrl V. Então Position Absolute. E a gente vai colocar ela a uma distância da esquerda de 60 pixels. Acho que vai ser suficiente. E na mesma posição da label que a gente colocou. Vamos ver. Show de bola. Já ficou no lugar. Então esta primeira opção ele não vai conseguir escolher. Então vamos lá colocar as opções de ano. Agora. Vai ser bem fácil a gente colocar mais options. Dá para copiar esta linha. Ctrl C. Ctrl V. Este Selected Value vocês apaguem. E aqui vocês vão escrever. Vamos colocar alguns anos. Vamos começar em 2018. 2019. 2020. Enfim. Vocês vão colocar quantos anos vocês desejam. Vamos colocar direto no código. Já que não tem muitas opções para a gente colocar. Não precisa de uma lista lá na planilha. Atualizem a página. E já temos a nossa lista de ano. Quando a gente escolher o ano. Precisamos fazer os ajustes ainda. Vai ser trazido no nosso gráfico. Somente as vendas por cliente. Referente. Aquele ano. Pessoal. Esta videoaula já está meio extensa. Vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo. A gente faz os ajustes. Nas nossas funções. Para que elas. Tragam os dados. Referente ao ano. Que a gente escolher. Quando a gente escolher um ano. Na nossa lista. O gráfico vai ser atualizado. Com os dados. De vendas. Referente àquele ano. Para não ficar. Muito cansativo. A videoaula. Finalizamos por aqui. Conseguimos fazer a estrutura. Corretamente. E no próximo vídeo. A gente faz. A adequação. Das funções. Estão gostando da ideia galera. Deixe o like na videoaula. Se inscrevam no canal. Que eu vou agradecer muito. A participação de vocês. Em nossas comunidades. E até o próximo vídeo.